Boa tarde a todos. Vamos começar mais uma aula da Disciplina de Território e Sociedade. Hoje nós vamos falar sobre conflitos fundiários como uma continuação da aula passada, que nós trabalhamos com conflitos territoriais. Agora nós vamos trabalhar bastante com a questão de quem é dono da Terra, a gente poderia dizer assim, e quem tem poder sobre a Terra. Nós vamos começar vendo uma teoria que chama Geração Artificial da Escassez e como que ela tem implicação na propriedade da Terra. Depois nós vamos ver alguns conceitos de direito fundiário utilizados para definir nas relações sociais e principalmente na Justiça. E vamos ver algumas políticas públicas relacionadas à resolução de conflitos fundiários, por exemplo, a reforma agrária, a demarcação de terras indígenas e de terras quilombolas, algumas unidades de conservação que conciliam o uso coletivo para comunidades tradicionais. E nós vamos ver também alguns movimentos relacionados à habitação urbana e algumas políticas públicas relacionadas à questão fundiária urbana também. Então, eu queria começar com vocês falando sobre o paradoxo de Lauderdale. O Lorde de Lauderdale, James Matlin, ele foi um economista, daqueles mais clássicos, antigos, né? E ele era bastante polêmico. Ele sustentava que o aumento da riqueza privada, ou seja, aquele que aparece no PIB do país, né? E que a geração de riqueza que é documentada na economia, ele acontece a partir da apropriação da riqueza pública, ou seja, dos bens comuns que antes eram utilizados pela população de uma maneira geral, mas que, a partir de um certo momento, certas elites econômicas se apropriam e não deixam mais a população utilizar, por exemplo. Não deixa mais cultivar a terra, fala assim, não, essa terra é minha, você não pode mais cultivar aqui, ou utilizar água, ou coletar recursos das florestas, por exemplo, madeira, caçar, e outros tipos. Quando a gente fala bens comuns, seriam esses bens que as pessoas utilizavam, que tradicionalmente as pessoas utilizavam sem pedir permissão, né? Elas viviam no lugar e iam utilizando os bens que estavam à volta dela. Não existia uma restrição de uso em termos de propriedade. Então, aqui nas figuras, eu coloquei para vocês um pouco, né? Brincando com isso, assim, que as pessoas que viviam tradicionalmente usando um lugar, de repente vem uma grande empresa e fala assim, não, isso aqui é meu, essa é minha propriedade, você não pode mais utilizar esse recurso. E, às vezes, até exaura o recurso, né, para fazer bens, para exportação, por exemplo, e as comunidades locais ficam sem. A partir do paradoxo de Lauderdale, teve alguns economistas que eles propuseram essa teoria da geração da escassez artificial. Contando uma historinha, assim, Primeiro, a população tem acesso livre aos recursos naturais, uma comunidade tradicional. No segundo momento, as elites se apropriam desses recursos e restrigem o acesso da população geral a esses recursos. Agora é meu, você não pode utilizar. E a população passa a ter que trabalhar para a elite para poder pagar para ter acesso aos recursos naturais, que antes elas poderiam utilizar de graça. E isso seria parte de uma estratégia geral do sistema capitalista, que quanto mais escassez artificial de recursos existir e menos vagas de trabalho para todo mundo, ou seja, nem todo mundo tem acesso ao trabalho, então sempre tem alguém que está sem trabalho, e que se uma pessoa, por exemplo, trabalhar pouco, o patrão pode demitir essa pessoa e contratar uma outra pessoa. Então, assim, se a pessoa não trabalhar, ela não tem acesso aos recursos e pode morrer de fome, de sede e ter uma péssima qualidade de vida. E se a pessoa também não trabalhar muito, ela pode ser demitida e contratar alguém no lugar. Então, quanto mais escassez e quanto menos vaga de trabalho, mais as pessoas vão se esforçar para trabalhar e mais aumenta a produtividade dentro do sistema capitalista. É uma visão dura, mas ela se embate bastante com alguns fatos, históricos e inclusive contemporâneos. Eu vou começar falando um pouquinho na história do Brasil. em 1850 foi promulgada a Lei de Terras, que regulava a propriedade de terras no Brasil, e só depois, em 1888, é que foi abolida a escravidão, que teve a Lei Áurea. E, na verdade, houve uma coisa casada, uma estratégia casada nessa situação, que eu acho que foi negociada com as pessoas que tinham poder na sociedade brasileira naquela época, porque a ideia da Lei de Terras, junto com a Lei de Áurea, com a abolição da escravidão, era não permitir que os escravos que fossem libertos ou os imigrantes que estavam chegando no Brasil pudessem ocupar as terras que estavam sem dono no Brasil, que não estavam sendo ocupadas. Por quê? Porque os proprietários de terra, os fazendeiros, eles se preocupavam que, quando abolisse a escravidão, os escravos iam sair para dentro do Brasil e não ia ter ninguém para trabalhar mais para eles. Pensando assim, o Brasil, naquela época, ainda mais do que hoje, mas, mesmo assim, ainda hoje, tem várias, vastas terras que não estão efetivamente ocupadas. Então, para que que um escravo liberto ou um imigrante, já que acabou o tráfico de escravos e começava a chegar os imigrantes da Europa, por que que eles iam trabalhar para um fazendeiro se tinha terra livre, se tinha terra sem ser usada para todo mundo, era só a pessoa andar um pouquinho e começar a cultivar a sua própria terra? Então, foi feita essa Lei de Terras falando assim, ó, não pode, você não tem direito a ocupar uma terra. Você vai ter que trabalhar para os fazendeiros. É lógico que essas leis, ele não funcionou completamente. Lógico, teve muitos escravos que saíram para dentro do Brasil, muitos imigrantes que adentraram o Brasil adentro, procurando terras para estabelecer as suas fazendas, mas, na medida do possível, houve um esforço de aplicação dessa lei para não deixar, pelo menos formalmente ou legalmente, dar propriedade para que ocupasse terras. As devolutas são justamente as terras que ainda não têm dono no Brasil. Então, esse era o objetivo, né? Fazer, continuar tendo força de trabalho para os proprietários brasileiros. Vocês conseguem entender como que isso está relacionado com a geração escassez, de escassez artificial de recursos naturais? Ou seja, existia o recurso, existia a terra, mas você restringe para que um determinado grupo da população seja obrigado a trabalhar para ter acesso a alimento, a água e assim por diante. Eu queria também trazer alguns conceitos de direito fundiário. A primeira é a posse, que no Código Civil ele é definido como exercício efetivo de poder sobre um bem e, assim, é o que ocorre na prática, a gente poderia pensar. E pensando que, na prática, nem todo mundo que possui é proprietário, ou seja, a pessoa, ela vive no lugar, trabalha lá, faz tudo, mas pode ser que ela esteja alugando de uma outra pessoa ou que ela esteja usando, mas, na verdade, o título de propriedade seja de um outro que conscientemente ou sem saber, não faz nada para tirar essa pessoa que está tendo a posse, né? Mas eu acho legal a gente pensar nesse conceito de posse quando a gente está trabalhando sobre território, né? Porque a posse pode se dar sobre uma xícara, sobre um carro, mas, no caso da aula de hoje, como a gente está trabalhando com direito fundiário, a gente vai estar falando principalmente sobre a posse da terra, né? e o território era justamente definido, né? Como essas relações de poder espacialmente delimitadas sobre certos espaços de referência, então a gente consegue ligar esse conceito com o que nós temos trabalhado ao longo do curso. Muitas vezes as pessoas pensam que se elas compraram uma terra ou um bem qualquer, né? Que elas passam a ser a dona, as proprietárias. E isso não é exatamente correto dentro do direito fundiário. Um contrato de compra e venda, ele é um compromisso entre um vendedor e um comprador. Só que ele não implica em um reconhecimento público, por exemplo, do governo, de que essa propriedade é válida. Então, por exemplo, eu posso comprar uma terra de alguém e, de repente, a pessoa não era a dona verdadeira dessa terra, né? Então, eu tenho um contrato que eu assinei, que a pessoa assinou de compra e venda, mas, na verdade, originalmente, essa pessoa que vendeu não era proprietária. Então, para ter a propriedade, é preciso ter uma escritura pública que vai ser registrada em um cartório de imóveis. Então, tem todo um processo de levantamento topográfico, de verificação se não existe conflitos com outros proprietários do entorno, se não está sobrepondo com a propriedade de outra pessoa. E só depois que cumprir todo esse processo é que o cartório vai registrar lá e a pessoa realmente ganha a propriedade para fins jurídicos, né? E que aí, se alguém, por exemplo, quiser tirar essa pessoa da sua terra, da sua propriedade, a pessoa pode entrar no juiz e falar assim, não, eu tenho a propriedade desse terreno, eu não posso ser retirado daqui. Ou, se for retirado, eu tenho que ser indenizado, né? Eu acho que é importante a gente entender assim, como que a propriedade, ela traz uma segurança para a vida da pessoa que vive em um lugar. Então, não é simplesmente propriedade de uma grande empresa, mas é propriedade, às vezes, de um pequeno agricultor, de uma pessoa pobre que vive na sua casinha, né? E que ela teria uma segurança muito maior de que ela não vai ser expulsa de lá em algum momento da sua vida, se ela tiver o título de propriedade desse lugar onde ela vive. Existe um outro termo, um processo do direito fundiário, que é chamado de uso campeão, que é quando uma pessoa vive em um lugar, tem uma posse de alguma coisa, por um longo tempo e ninguém reclama, ou seja, parece que não tem dono, né? Estava lá abandonada, a pessoa começou a viver lá, e a trabalhar, depois de um tempo a pessoa pode requerer o título de propriedade, mesmo não tendo comprado, né? Às vezes, há várias gerações da mesma família que a família não tem o título de propriedade. Então, ela pode ir na justiça, seguir os certos procedimentos, tem que fazer levantamento topográfico, consultar os vizinhos e tudo, mas pode conseguir o título da propriedade. Então, na área rural, depois de cinco anos utilizando, a pessoa tem o direito de pedir, cinco anos sem oposição, né? Sem ninguém reclamar. Na área urbana, varia do tamanho e com alguns outros fatores também da condição socioeconômica da pessoa, mas varia entre cinco a quinze anos também. E existem os conflitos fundiários. Então, eu vou trazer alguns para vocês. Por exemplo, o conceito de grilagem, que é quando uma pessoa forja documentos de títulos de terra, ou seja, cria documentos. Às vezes, pode ser simplesmente escrever um documento fingindo que é um título, até mesmo assim de uma maneira corrupta com o cartório, né? E assim, depois ela vende essas terras, mas, na verdade, já existia gente que morava lá, né? Algumas vezes elas não tinham título de propriedade, eram habitantes tradicionais do lugar. E aí, quando aparece uma pessoa e fala assim, ó, esse é o meu título de propriedade, eu vendi para tal pessoa, a pessoa que comprou chega lá e começa, e fala assim, agora vocês todos saem daí porque eu comprei, né? Um outro termo também que é muito utilizado, que é o roubo de terras, em inglês, land grabbing, que está muito associado quando os governos expulsam os habitantes tradicionais para direcionar certas terras para empresas ligadas a cadeias produtivas internacionais. Algumas vezes a propriedade vai para essa empresa internacional, algumas vezes são empresas nacionais, grandes empresas nacionais, que vão exportar, por exemplo, para cadeias internacionais. mas existe uma atuação do governo, né, junto com isso. E existe também o processo de estrangeiração de terras. Quando certas empresas ou grupos de investidores, eles começam a comprar terras, eles são de um país e começam a comprar terras em um outro país. e, lógico, aí eles realmente compram, né? Então, não... adquirem a propriedade e aí muitas vezes cria conflito com a população do local que fala assim, poxa, mas as terras do país não deveriam ser para os seus próprios habitantes? Ou então cria, às vezes, um desconforto para o governo desses países pensando que eles estão perdendo o poder que eles teriam sobre o território, já que nem sempre os interesses desses estrangeiros vão coincidir com os interesses nacionais. É interessante a gente pensar que existe uma certa relação, existe uma possibilidade de combinação entre esses três processos. Por exemplo, o land grabbing pode ocorrer em conciliado com uma grilagem, por exemplo, com forjar títulos, né, para as empresas que vão expulsar e com uma quiescência do governo, que não vai fiscalizar, por exemplo, a grilagem. Pode também... a estrangeirização de terras pode acontecer junto com o land grabbing, ou seja, junto com o governo do país, com a quiescência, e também ela pode acontecer em um momento de grilagem também. A empresa estrangeira... tem um grileiro, né, que forja os títulos, às vezes pode ser alguém nacional, e que vende para essa empresa estrangeira, por exemplo. Mas é importante... às vezes a gente lê ou ouve esses termos em diferentes fontes, é importante a gente pensar assim qual que é o foco, o que que diferencia exatamente eles quando a gente ouve esses termos. E quais são os vetores, ou seja, quais são os processos de modificação no território que levam aos conflitos fundiários? Um dos principais é a expansão agrícola, principalmente quando você tem uma onda de difusão de uma agricultura, por exemplo, uma grande... uma agricultura moderna ou de grandes propriedades sobre áreas que eram ocupadas tradicionalmente por algumas comunidades que tinham outras maneiras, né, de relacionar com o território. A gente tem também as dinâmicas de mercado imobiliário, principalmente nos entornos das áreas urbanas, conforme vai... as cidades vão se expandindo, tem toda... existe todo um conjunto de estratégias, né, de adquirir os lotes para serem vendidos. E nós temos também o green grabbing, que ele se relaciona àquele conceito do land grabbing, que nós vimos no slide anterior, e que está mais relacionado, por exemplo, quando uma empresa, por exemplo, uma empresa internacional, por exemplo, vai fazer um grande empreendimento no país, e aí vai causar um impacto ambiental. E aí ela negocia com o governo do país, falando assim, eu vou mitigar ou compensar esse impacto ambiental, criando uma área de preservação ambiental. Então ela vai e compra grandes áreas, falando assim, essa área vai ser destinada para a preservação da natureza. Só que acontece que muitas dessas áreas que são compradas, na verdade existiam comunidades tradicionais nessas áreas, que não tinham a propriedade legal, o título de propriedade sobre essas áreas, e que muitas vezes elas são expulsas dessas áreas e não podem mais continuar vivendo lá. Em um uso um pouco mais ampliado, nós poderíamos pensar o green grabbing em uma estratégia também dos próprios governos, que às vezes criam parques e outros tipos de unidades de conservação em locais onde já viviam pessoas e essas pessoas são expulsas dessas áreas, tinham-se reservas no final das contas. Outros casos muito frequentes de conflitos fundiários é quando há inundação de reservatórios de hidrelétricas para geração de energia, que na hora que você cria barragem e inunda vai cobrir grandes áreas onde existiam vilarejos, onde existiam pessoas que cultivavam a terra, ribeirinhos, pescadores que viviam nas margens dos rios e que muitas vezes eles não tinham a posse, eles existiam a posse, mas não tinham a propriedade sobre os seus terrenos, então fica muito mais difícil para eles receberem a indenização ou ter os seus direitos respeitados. A mineração também é um vetor de conflito, porque os bens minerais que estão no subsolo, eles são de propriedade do governo, a propriedade das pessoas é só sobre a terra superficial, então, se existe uma jazida mineral debaixo de uma propriedade, pode vir uma empresa e negociar do governo para que desaproprie quem tem a propriedade superficial para que a empresa possa se instalar lá e fazer a mineração. E a pessoa vai ser indenizada se ela tiver o título da propriedade, mas ela não pode escolher não sair da propriedade, ela é obrigada a fazer isso, ela é desapropriada. E também várias obras de infraestruturas como portos, aeroportos, vias de escoamento, por exemplo, minerodutos, que levam minério junto, grandes tubos que levam minério junto com lama para os portos, que essas estruturas, elas são longas, elas ocupam um lugar no espaço e quem vivia já nesses lugares, muitas vezes eles são desapropriados pelo governo para que se crie, que se instale esses empreendimentos. Em relação à estrangeirização de terras, ele é um fenômeno global e vocês já viram no início do curso, a gente teve aquele documentário Roubo de Terras, que mostra esses casos. Nesse mapa a gente vê as bolas, os círculos, quanto maior o círculo, significa que esse país comprou mais terra, que investidores e empresas desse país compraram mais terra no exterior. E as cores que estão no mapa, do clarinho até o marrom mais escuro, é a porcentagem de terras cultivadas no país que foram compradas por estrangeiros. Ou seja, que tem um estrangeiro que ele é dono e que a terra está lá produzindo. Vocês veem que tem muitos lugares em cinza nesse mapa, porque não tem informação em todos os países sobre esse tipo de informação, sobre como que está acontecendo esse processo de estrangeirização de terras. Mas nos países que se consegue levantar, a gente consegue perceber quais estão num processo de estrangeirização mais avançado do que outros. Em relação à questão de posses e de grilagem de terras, esse mapa, ele tentou estimar, é o mapa já mais antigo de 2003, ia ser interessante atualizar ele para hoje, e tentou estimar onde que estariam as posses e as grilagens de terras no Brasil. O critério foi um critério meio simplificado para conseguir diferenciar. O autor desse mapa, ele colocou assim, as terras, pegou todas as terras sem titularidades, ou seja, que a pessoa não tem a propriedade formal da terra, mas que ela está lá exercendo poder sobre essa terra, sobre essa propriedade, e definiu assim, aqueles que têm um certo tamanho, que poderiam ser adquiridos por uso capião, porque o uso capião é só até um certo tamanho da propriedade. Então, esses, ele determinou como posse. E quando a pessoa tem uma propriedade rural, por exemplo, muito maior do que ela poderia legalmente adquirir como uso capião, esse autor desse mapa se chamou como grilagem, porque a pessoa está exercendo a apropriação sobre uma terra que ela não poderia, porque ela não tem o título dessa terra. E aí a gente vê que, principalmente no entorno da ocupação da Amazônia, do Pará e do Mato Grosso, e o Mato Grosso também, e também um pouco no oeste da Bahia também, a gente tem grandes áreas que, a princípio, são grandes propriedades rurais e que não tem o título da propriedade, que a pessoa exerce o poder e que também não poderia nem juridicamente ter essa propriedade dessa extensão tão grande de terras. Um conceito importante de direito fundiário é o da função social da propriedade. Ele é mais aplicado no direito fundiário, mas ele serve, por exemplo, para qualquer propriedade. Ela é uma limitação da propriedade. Porque, normalmente, a gente pensa assim, Ah, é meu, eu faço o que eu quiser com esse bem. Por exemplo, eu comprei uma caneta, eu faço o que eu quiser com a minha caneta. Mas, na verdade, existe uma limitação que está na Constituição Federal, em vários artigos na Constituição Federal, que fala assim, olha, você tem um bem, mas você não deve prejudicar as outras pessoas ao usar esse bem, e você deve usar esse bem de uma forma que beneficie não só você, mas que beneficie toda a coletividade. Ou seja, é uma restrição da pessoa não ter liberdade absoluta do que vai fazer com a sua propriedade. E isso existe, está regulado no Brasil. Então, o principal exemplo de uma propriedade que não cumpre a função social seriam os terrenos ou prédios ociosos. Pensando assim que esses terrenos e esses prédios poderiam ser utilizados para fazer atividades econômicas, que vão ajudar a crescer a economia, para a moradia das pessoas, para a subsistência de pessoas que não têm terra. Mas a pessoa que tem a posse, ou que tem a propriedade desses terrenos e prédios, deixa eles abandonados e não faz nada. Para o governo, é estratégico que essas propriedades, esses prédios e terrenos, eles sejam colocados para beneficiar a sociedade, sejam utilizados. Então, existe toda uma série de ferramentas e políticas para forçar que a propriedade cumpra a sua função social. Também um outro termo muito comum é essa diferenciação entre invasão e ocupação. A invasão, dentro de uma perspectiva jurídica e social, é quando você toma violentamente, de uma maneira ilegal, a propriedade de outra pessoa. De uma pessoa ter um título de propriedade, você chega lá e fala assim, não, é meu agora e começa a utilizar. E aí a pessoa vai falar assim, não, poxa, eu tenho um título de propriedade, você não poderia ter feito isso comigo. Já a ocupação, o termo ocupação, ele é visto essencialmente como ato político pela posse de uma propriedade que não está cumprindo a sua função social. Ou seja, você ocupa para chamar a atenção do governo, falando assim, olha, essa propriedade não está cumprindo a função social. Por que você não utiliza as políticas públicas, não faz cumprir a lei que fala que essa propriedade tem que cumprir a função social, já que ela não está cumprindo, ou seja, ela está contra a lei. Então, aí eu coloquei uma fotografia embaixo, existem vários movimentos sociais, que eles falam, estamos ocupando justamente para criar esse movimento para a execução das políticas públicas de regularização fundiária para cumprir a função social. E acontece que muitas vezes, invadido ou ocupado, e aí cada vez cada lado fala que é uma coisa, ou seja, a pessoa que tem o título de propriedade fala que foi invadida, e as pessoas que entraram nessa propriedade falam que ocuparam. E aí isso vai para a justiça, a pessoa que diz que foi invadida, entra lá na justiça e pede uma liminar falando para o juiz. Juiz, fala para a polícia para retirar esse pessoal que entrou na minha propriedade. Algumas vezes o juiz vai falar para a polícia fazer isso, então ocorre a reintegração de posse. E outras vezes o juiz vai falar assim, olha, vamos ver se está realmente cumprindo a função social da propriedade, e aí coloca isso para vir o perito, para vir o governo e continuar o processo. Mas muitas vezes acontece a reintegração de posse e às vezes ela acontece de forma violenta, ou seja, a polícia vai chegar lá e vai tirar as pessoas à força e pode ter conflitos das pessoas com a polícia, por exemplo. Então, mesmo quando não há um conflito físico e não há pessoas feridas ou mortas, não deixa de ser um momento bastante truculento, quando acontece a reintegração de posse. Bom, na Constituição Federal, agora a gente vai entrar na parte da função social para a propriedade rural nessa primeira parte da aula. Então, eu coloquei o artigo 136 da Constituição, que ela fala o que seria a função social na área rural. Então, o caput do artigo, ele fala que a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, e segundo critérios e graus estabelecidos em lei, os seguintes requisitos. Aproveitamento racional e adequado. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. E a exploração que favoreça o bem-estar, tanto dos proprietários quanto dos trabalhadores. Então, principalmente no 1 e no 4, talvez um pouquinho do 2, está relacionado muito a essa questão de que a terra, a propriedade não deve ser ociosa. Ela deve ser utilizada de uma maneira planejada, racional. E de uma maneira, a gente poderia falar, sustentável, ou seja, sem degradar o meio ambiente. E muitas vezes porque o meio ambiente, como ele é um bem coletivo, se você degrada o meio ambiente em um lugar, você causa impactos em todo o seu entorno também. Mas, até hoje, a parte mais implementada e mais regulada relacionada à função social é de que a terra está ociosa. Mas também tem a questão da preservação do meio ambiente e, por exemplo, de não ocorrer trabalho escravo, por exemplo. Ou então, por exemplo, uma terra que está sendo utilizada para tráfico de drogas. Existem outros casos que nem sempre são muito comuns, mas que também podem ser questionados se a terra está cumprindo a sua função social. E, para resolver esse problema das terras que não estão cumprindo a sua função social, um dos instrumentos é a reforma agrária, que no artigo 184 da Constituição fala que compete à União desapropriar, por interesse social, para fim de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo a função social. Então, ele está ligado, ou seja, está cumprindo a função social? Vê lá os critérios, vê as definições, os critérios de lei. Se não está cumprindo, pode desapropriar. Mas, no artigo 185 fala, não pode desapropriar para a reforma agrária a pequena e a média propriedade rural quando o proprietário não tem outra terra e nem a propriedade que for produtiva. Então, a propriedade que for produtiva, o governo vai ter que utilizar, mas que não esteja preservando o meio ambiente, ou esteja trabalho escravo, o governo vai ter que utilizar outros instrumentos para garantir que ela cumpra a função social, mas não a desapropriação para a reforma agrária. E nós temos o movimento Sem Terra, no Brasil, que é um grupo de pessoas que não possuem terra e que criam certos movimentos, principalmente ocupações de propriedades que consideram-se que não estão cumprindo a função social delas, para que o governo crie um fato político e o governo seja levado a implementar a política de reforma agrária. Existem outros movimentos também pela reforma agrária. O MST, talvez o mais famoso, o Movimento Sem Terra, mas existem outros também. E eu coloquei esse mapa também aqui do lado para vocês verem quais lugares em que há mais ocupações de terra para a reforma agrária. Como que é o processo da política pública da reforma agrária? Vou colocar um fluxogramo para vocês. Primeiro, normalmente o que acontece? Cria-se um acampamento, uma ocupação, em uma propriedade que supostamente seja improdutiva, então dificilmente o Movimento Sem Terra vai ocupar uma propriedade produtiva, porque depois, quando chegar na justiça, o juiz não vai autorizar a desapropriar essa propriedade, então eles já olham para ver quais que não estão sendo produtivas. Em seguida, o governo criou o fato, criou o conflito, entrou na justiça, aí o governo vai lá fiscalizar para ver se essa terra é realmente improdutiva. Se for o fiscal agropecuário do INCRA, ele vai estimar um preço para a indenização, para falar para o juiz assim, olha, essa propriedade com base no valor dos imóveis, no entorno, com as características da propriedade, existe todo um procedimento técnico, ela custa tanto, e o governo está disposto a pagar para desapropriar e usar para a reforma agrária. E aí o juiz decide se realmente vai determinar a desapropriação. Se desapropriou, cria-se um assentamento de reforma agrária, as pessoas que estavam lá acampadas, ou se for um assentamento muito grande, e tinha poucas pessoas acampadas, existe um cadastro para a reforma agrária que pega e traz pessoas de outros lugares para ir para lá. Existe um levantamento de qual é a capacidade de famílias que conseguiriam sobreviver nesse lugar de maneira adequada, e o engenheiro cartógrafo, ou o agrimensor do INCRA, vai delimitar os lotes, falando assim, qual é o lote de cada pessoa, de cada família. Depois que delimitou, e cada família já foi para o seu lote, existem políticas de desenvolvimento do assentamento, que tem, por exemplo, políticas de crédito especializadas, para a pessoa poder comprar sementes, fazer a sua casa, fazer a sua produção, escoar a sua produção, e também existem algumas políticas de implantação de infraestrutura, ou seja, fazer estrada, de captação de água, para que tenha um mínimo de possibilidade de vida dessas pessoas. E no fim, depois que fizesse, inclusive a parte de fazer o licenciamento ambiental, e tiver instalada toda a infraestrutura, então nós temos a consolidação do assentamento. E aí, deixa de ser um assentamento, algo coletivo, e cada um já recebe o seu título da sua propriedade, e aí vive como se fosse uma pessoa, um fazendeiro, um pequeno agricultor, com o seu título. Isso é um fluxo ideal. Existem vários lugares que podem travar dentro desse fluxograma, por exemplo, o juiz pode não determinar a desapropriação, ou pode ser uma área produtiva, ou pode ter gente demais no assentamento, e aí na hora que determinar a capacidade de famílias, cria-se um conflito para definir quem que vai ter que sair dessas famílias, já que nem todo mundo vai conseguir viver ali. E muitas vezes, para viabilizar um assentamento, as políticas de desenvolvimento, elas seriam tão onerosas para o governo, que o governo nunca consegue terminar a política de desenvolvimento do assentamento. E aí continua sendo assentamento. Na verdade, muitas pessoas que são assentadas, elas também não querem que consolide o assentamento. Porque aí, na hora que consolidar o assentamento e deixar de ser um assentamento, perde acesso a diversas políticas públicas especiais, que favorecem mais quem vive dentro de um assentamento. Então, atualmente, poucos assentamentos estão sendo consolidados nas últimas décadas, mas, no início, quando não tinha uma expectativa do governo aplicar muito dinheiro nos assentamentos, aí já consolidava rápido. Mas, hoje em dia, a maioria dos assentamentos fica quase que indefinidamente nessas políticas de desenvolvimento. Então, esse mapa mostra qual que é a localização dos assentamentos de reforma agrária no Brasil. Então, nós vemos que eles existem no Brasil inteiro, mas, na Amazônia, eles são muito mais maiores, e cada lote também é muito maior, mas também existe uma restrição ambiental de que você não pode desmatar todo o seu lote. Você pode desmatar só uma pequena porcentagem e tem que preservar o restante da floresta. Bom, então, é mais para a gente ter uma noção espacial da política de reforma agrária. E o Movimento Sem Terra, principalmente a partir de 2008, ele começou a fazer alguns atos políticos que não se encaixavam nesse modelo tradicional de ocupar uma terra improdutiva para transformar em assentamento. Por exemplo, em 2008, a Via Campesina, que é um outro movimento também, um articular, semelhante ao MST, ocupou um laboratório da Monsanto em Santa Cruz das Palmeiras e protestando contra a política de transgênicos que eles consideravam danosos aos pequenos agricultores. Em 2015, o MST ocupou o viveiro de mudas da Suzano, da empresa Suzano Papel Celulose, em Tapetininga, em São Paulo também, protestando, por exemplo, contra esse modelo das grandes empresas de reflorestamento e que muitas vezes elas vão expulsar os habitantes tradicionais que não possuíam o título de terra naqueles locais. Em 2015, ela ocupou também um pedágio em Pelotas, no Rio Grande do Sul, também nessa iniciativa de falar assim, olha, esse pedágio está causando prejuízo de estar impossibilitando a vida dos pequenos agricultores de escoar a sua produção. Então, esses atos foram muito polêmicos, muita parte da mídia tradicional criticou esse tipo de ato, falando que não são, já que não seriam áreas improdutivas, no caso, e isso criou diversas polêmicas. Então, a gente vai fazer uma atividade agora, eu vou pedir para vocês assistirem a um debate de televisão que envolveu o João Pedro Stedley, que é o líder do MST. É de 2015, quando estava ocorrendo muitos desses atos. Então, vocês vão ver pontos de vista do João Pedro Stedley e de outras pessoas que estavam nesse debate. E a ideia é vocês argumentarem se essas ações do Movimento Sem Terra são legítimas ou não. Ou seja, se são corretas ou se não são corretas. Então, são ações que são polêmicas. Então, como resposta dessa atividade, eu não vou falar assim, você tinha que responder isso, tinha que responder aquilo. O mais importante é você tentar criar uma linha de raciocínio a partir desse debate e utilizar esses conceitos que nós aprendemos até agora. Posse, propriedade, uso campeão, ocupação ou invasão, reforma agrária, função social da propriedade, para vocês colocarem em prática isso que nós estamos vendo até agora na nossa aula. Então, eu vou pedir para vocês pausarem esse vídeo. entrarem no link, está na descrição do vídeo no YouTube também, na atividade de aula, esse link, para que vocês vejam e reflitam sobre esse debate, tá certo? E aí, depois que fizer, vocês retornam para a gente continuar o vídeo com a nossa aula. Certo, então, vamos adiante. Eu já falei para vocês do movimento de reforma agrária, agora também é interessante a gente falar sobre o movimento indígena, que nós já vimos na aula anterior, sobre como que a ocupação ao longo da história dos séculos dos portugueses e também em outros países também, dos ocidentais de uma maneira geral, meio que foi retirando a terra dos indígenas, algumas vezes escravizando os indígenas e existe um movimento dos poucos indígenas que restaram de que o governo delimite reservas para que eles possam continuar vivendo. Então, lógico que isso leva a vários conflitos, porque muitas dessas reservas já tem pessoas, outras pessoas que não são indígenas, que elas falam que já têm propriedade ou que já estão morando nesses locais, mas que os indígenas falam que originalmente essas áreas faziam parte dos seus territórios. Então, existe uma política pública para lidar com isso também. Então, fazendo também um fluxograma dessa política pública, em primeiro lugar tem um estudo que é tanto sociológico quanto cartográfico e fundiário pela FUNAI, que ela vai ver como que é a relação dessa tribo indígena com o território, como que isso está relacionado às suas crenças, às suas atividades, e vai delimitar qual que seria essa área. Então, tem que ir o topógrafo também delimitar, certinho, olha, essa área, a área que seria o território indígena para ser demarcado. Então, depois ele tem que ser aprovado pelo FUNAI, e depois ele vai ser aprovado pelo Ministério da Justiça e depois ele vai ser homologado pelo Presidente da República. E por que que às vezes é tão demorado esse processo ou por que que muitas vezes ele é tão conflituoso e às vezes ele não anda, esse processo de delimitação? Bom, existem pressões políticas, né? Por exemplo, dos proprietários rurais, dos fazendeiros, no governo e aí muitas vezes o governo ele coloca, por exemplo, como presidente da FUNAI que tem que aprovar, como ministro da Justiça ou o próprio presidente da República pessoas que recebem pressão desses fazendeiros e que se a pessoa não ceder a essa pressão de não deixar o processo parado, depois vai ter uma pressão para retirar essa pessoa desse cargo onde ela está. Então, as decisões de delimitação eles têm essa parte técnica que o pessoal da FUNAI faz, mas os passos, esses últimos três passos de aprovação e de homologação ele é essencialmente um jogo de forças político que a gente não pode desconsiderar também. Então, essas são as terras indígenas demarcadas hoje no Brasil. A gente já viu num slide anterior que além dessas tem algumas que estão em processo de demarcação, mas a gente vê que elas são principalmente concentradas na Amazônia, onde ainda é possível fazer mais fácil fazer esse tipo de política no restante do país. Ou elas são muito pequenininhas, vocês veem que tem alguns pontos muito pequenininhos em outros lugares do país, mas é muito difícil você demarcar uma grande área porque já existe ocupação e produção e às vezes a própria desapropriação dessas áreas custaria bastante para o governo também. Além dos indígenas, tem também os quilombolas, que aí tem o movimento quilombola que luta pela demarcação das propriedades dos quilombolas. Os quilombos são descendentes dos antigos quilombos, ou seja, escravos que fugiram, principalmente que fugiram ou então que foram libertos na época da escravidão e que contrariando as leis à lei das terras que falavam que eles não poderiam ocupar uma terra, eles se concentraram em comunidades muitas vezes isoladas no interior do Brasil onde não teria conflito porque não tinha ninguém lá realmente ocupando e muitas vezes passaram gerações e gerações sem conflito com ninguém, escondidinhos lá no seu cantinho, e de repente ao longo do tempo vem começa a ter uma expansão agrícola por exemplo ou uma expansão urbana que começa a conflitar com essas áreas que estavam sendo ocupadas pelos quilombolas. Então eles têm toda uma identidade cultural que foi passada de geração para geração uma forma de lidar com o território e eles são e existe uma política pública para garantir esses territórios e a continuidade dessas comunidades. Então esse também mais um fluxogramazinho para a gente pensar como que ocorre a demarcação das terras quilombolas. Primeiro momento tem que ter uma autodeclaração, ou seja, a comunidade tem que se reconhecer como quilombola e falar assim nós somos quilombolas. Então ela fala nós somos quilombolas, chega para o governo e fala assim olha, esses são os documentos que a gente conseguiu levantar mostrando que nós estamos ocupando aqui que nós somos descendentes de antigos quilombos em seguida a Fundação Cultural Palmares no governo federal ela faz o reconhecimento dessa autodeclaração e desses documentos então ela vai analisar vai uma pessoa lá para ver se procede exatamente e reconhece. Depois existe um estudo antropológico e cartográfico fundiado feito pelo INCRA o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que aí vai estudar realmente assim quais são as relações desse povo com esse território e delimitar vai lá o engenheiro cartógrafo e o agrimensor para delimitar essa área. então há uma desapropriação da área ainda dentro desse fluxo de política pública e dado o título coletivo para essa comunidade é diferente do assentamento de reforma agrária que normalmente a maioria das vezes o assentamento de reforma agrária os lotes são para cada família existem assentamentos de reforma agrária coletivo nas situações muito específicas no caso das terras quilombolas o título é dado para a comunidade ou seja a comunidade os seus descendentes os seus filhos vão ter direito a continuar a usar esse terreno mas eles não podem vender uma pessoa não pode vender um pedacinho para terceiros eles vão ter que continuar sempre como comunidade quilombola naquele território essa é uma especificidade desse tipo de política pública e essas são as terras quilombolas já demarcadas é lógico que existem muitas outras comunidades quilombolas mas elas ainda não foram demarcadas então daria 0,3% do Brasil são poucas ainda mas está em processo é uma política muito mais nova do que a de demarcação de terras indígenas e a de assentamento de reforma agrária e muitas vezes as pessoas que são descendentes de quilombolas às vezes elas nem se reconhecem então já não se reconhecem mais como quilombolas e até elas se articularem e pensarem assim ah, então nós somos quilombolas nós temos direito a continuar vivendo nesse terreno então existe também um processo de articulação social necessário para que a política pública funcione tanto formalmente como em termos de pressão política também e uma outra situação fundiária que é associada também a uma política pública é a das comunidades tradicionais ribeirinhas que ficam em terras da União existe um conjunto de leis que se refletiu ao longo dessas versões da constituição brasileira até a versão atual de 1988 de que certas certas áreas na proximidade de corpos d'água ou de praias são propriedades da União então hoje nós temos que pela lei que 33 metros a partir da linha de praia é uma área de propriedade da União que ninguém poderia ter o direito título de propriedade também 15 metros a partir do leito ou das bases inundáveis no caso dos rios que inundam e voltam dependendo da época mais chuvosa ou menos chuvosa do ano e que cruzam estados e algumas ilhas também principalmente as ilhas marinhas fronteiriças com outros países e em rios em ilhas alagáveis em rios que cruzam estados também na verdade a legislação é um pouco mais detalhada tem alguns critérios também de ilhas de rios mas eu apresentei só os casos gerais para vocês e assim na verdade tem muita gente morando nesses lugares muita gente com título de propriedade nesses lugares e nós poderíamos dizer que essa legislação ela tem sido utilizada mais como uma carta na manga do governo para quando ele precisa fazer uma obra quando ele precisa fazer alguma atividade e aí ele fala assim olha mas por essa lei o seu título de propriedade não é válido porque essa área aqui é do governo por exemplo mas também um caso que a partir dos anos 2000 começou a o governo começou a utilizar essa lei era nos casos por exemplo de comunidades tradicionais como pescadores caissaras ribeirinhos de uma maneira geral que vivem na beira dos rios ou nos mangues nas áreas inundáveis em palafitas e que não tinha propriedade legal dessas terras mas que estavam sofrendo ameaças de serem expulsos porque outras pessoas estavam chegando e falando não eu comprei eu tenho essa propriedade você tem que sair daqui e aí o governo o que o governo começou a fazer chegar e falar assim não essa terra aqui é da união e nós vamos permitir que as comunidades ribeirinhas continuem aqui então vocês não tem o direito de expulsar essas comunidades ribeirinhas esse foi o a ideia o que que motivou essa nova aplicação dentro desse tipo de política pública então eu vou mostrar pra vocês agora alguns um fluxograma mostrando como que como que segue esse tipo esse tipo de política pública primeiro depois que identifica uma área que tem uma comunidade ribeirinha que tá numa terra que pela lei pode ser de propriedade da união a secretaria de patrimônio da união a SPU vai e faz a demarcação junto com o topógrafo né delimitando qual que é a área que é a terra da união em seguida ela emite o que a gente chama de termo de autorização de uso sustentável falando assim essa família de tradicional ribeirinha ela pode continuar utilizando essa terra aqui e esse assim é um termo inicial depois é é concedido né já vai seguir nesse processo uma concessão de direito real de uso que essa já tem uma uma garantia um pouco maior dentro do estatuto jurídico que dá uma segurança pra pessoa de que ela vai poder continuar lá e os seus filhos as gerações seguintes vão poder continuar utilizando essa terra e nesse caso diferente dos anteriores a propriedade continua sendo da união então o ribeirinha ele nunca vai ter a propriedade da terra nem de forma coletiva e nem individual mas ele tem o direito de continuar utilizando preferencialmente se há uma comunidade esse direito é dado pra comunidade como um todo e não pra cada um e nos casos em que a em que é dado individualmente normalmente a preferência é que seja familiar e que o direito seja dado pra mulher justamente porque a mulher vai ser o centro onde vai ter vai cuidar dos filhos e não vai ter a chance por exemplo do homem expulsar a mulher e os filhos depois tentar vender a terra por exemplo é uma maneira também de corrigir certas discriminações de gênero que poderiam acontecer também então esse é um mapa mostrando uma região um foco numa região do Pará por exemplo onde teve um foco desse tipo de política pública mostrando que cada pontinho no mapa próximo do rio foi um termo de autorização de uso sustentável que foi emitido pra essas comunidades ribeirinhas de forma a dar uma segurança maior pra elas poderem continuar vivendo nessas áreas e esse mapa mostra no estado do Pará como um todo onde que foram emitidos esses títulos então teve um foco muito grande no Pará porque é um estado onde tem muitas comunidades ribeirinhas tradicionais e onde há muitos conflitos pela terra a gente viu na aula passada como que tem muitas mortes por conflito de uso da terra no Pará e vários interesses de ocupação diferentes que muitas vezes pressionavam essas comunidades ribeirinhas então foi um dos focos mas também existem casos de emissão dessa política pública em vários outros locais do país além das comunidades ribeirinhas e dos quilombolas e dos indígenas tem muitas outras comunidades tradicionais no país que não se vêem como ribeirinhas ou como quilombolas mas se vêem com outras identidades nós temos por exemplo no sudeste do Brasil os caissaras que grande parte são descendentes de indígenas e de escravos que viviam na beira das praias em Minas Gerais e em Goiás nós temos os veredeiros que vivem em certas áreas úmidas dentro do cerrado temos seringueiros na Amazônia os catingueiros no nordeste os catadores de babassu no Maranhão no Piauí em algumas áreas do Pará os faxinalenses que no sul do país cada uma dessas comunidades tem a sua própria identidade tem a sua forma de se relacionar com o ambiente onde elas vivem que foi construído ao longo das gerações muitas vezes de forma coletiva em formas de propriedade que não batem com o nosso direito tradicional normalmente eram propriedades coletivas onde as pessoas trabalhavam juntas os bens eram de uso comum e de forma a preservar essas formas de relacionamento existem políticas públicas que criam unidades de conservação que não precisam expulsar essas pessoas ao mesmo tempo que procuram preservar a natureza elas são de uso sustentável coletivo para essas comunidades nós temos os dois tipos principais são as reservas extrativistas e as reservas de desenvolvimento sustentável as duas elas podem ser criadas diretamente por um decreto do poder executivo e elas o que é comum delas é que a forma de utilizar elas é estabelecida por meio de um plano de manejo e esse plano de manejo ele envolve a construção envolve representantes do poder público e principalmente os representantes dessa comunidade que vão se reunir e vão definir assim olha essa área a gente vai usar de tal jeito essa área a gente vai usar de outro jeito essa área que a gente vai preservar não vai mexer e é uma maneira de fazer um pacto sobre como vai utilizar essa área de maneira coletiva então esse aqui é um exemplo de um mapa de um plano de manejo de uma reserva de desenvolvimento sustentável lá na Amazônia e onde fala assim olha nesses lugares aqui por exemplo a gente tem essas áreas que estão em bege um pouco mais escuro são as áreas de uso intensivo então a área que vai ser desmatada o pessoal vai criar o gado ou vai plantar outras são de uso extensivo aqui do clarinho onde é muito comum nessas comunidades você criar por exemplo animais que eles chamam assolta ou de fundo de pasto onde não tem cercas e os animais ficam em meio ao ambiente natural mas eles retornam depois comem esse alimento das gramíneas e das frutas naturais e depois retornam no fim do dia para as famílias que cuidam desses animais e algumas áreas de preservação de usos específicos e compondo todo esse cenário esse plano de como vai ser utilizado o território por essas comunidades então atualmente esses são os lugares onde nós temos reservas de desenvolvimento sustentável e extrativistas vocês veem que elas se concentram muito na Amazônia e na região norte do Brasil e tem alguns lugares de áreas litorâneas no Brasil e alguns outros lugares poucos lugares pequenos no cerrado também brasileiro onde tem por exemplo comunidades que extraem pequi e outras frutas do cerrado também existem várias outras unidades de conservação algumas são de uso sustentável outras são de uso integral e esse mapa aqui mostra o conjunto dessas unidades de conservação no Brasil que dá mais ou menos 18% do país e lógico que algumas delas são mais restritivas não permitem nenhum tipo de uso , outras permitem praticamente qualquer tipo de uso então existe uma variedade muito grande algumas são de uso sustentável outras são de uso integral algumas são criadas pelo poder federal, estadual municipal também mas todas elas tem alguma preocupação em políticas públicas especiais para aumentar a preservação da natureza e para não permitir qualquer tipo de uso outras áreas também que tem algum tipo de restrição de uso no Brasil são áreas militares são determinadas para atividades militares e que também pegam um pouquinho são bem específicas mas algumas áreas também de fronteira tem restrições mais para permitir no uso militar também e bom se a gente usa todas essas áreas que a gente discutiu então indígenas quilombolas unidades de conservação áreas militares assentamentos de reforma agrária se a gente vê que existe basicamente 37,1% do Brasil está dentro de um estatuto jurídico diferenciado de propriedade da terra quando a gente junta tudo a gente vê que existe uma proporção grande não significa que todas essas áreas não são produtivas na verdade elas estão sendo estão produzindo mas elas têm um regime diferenciado de uso e que a princípio não daria para você ficar comprando e vendendo esses terrenos ou então avançando por exemplo a agricultura mecanizada moderna de grandes propriedades sobre essas áreas por exemplo isso é uma das principais restrições e que é um dos motivos dos conflitos que são gerados de uma pressão de expansão de certas atividades por exemplo mineração agricultura de larga escala sobre áreas que atualmente são demarcadas no Brasil e aí tem todo conflito que às vezes vai para a justiça às vezes vai para o poder legislativo para tentar alterar a demarcação dessas áreas e assim por diante entrando agora na parte urbana a propriedade urbana também deve seguir a sua função social e a constituição federal o artigo 132 fala que a propriedade urbana cumpre essa função quando ela atende ao que está expresso no plano diretor da cidade nem toda cidade hoje no Brasil tem o seu plano diretor nem todo município mas grande parte deles já tem está crescendo cada vez mais principalmente cidades maiores tem o seu plano diretor e ele vai falar exatamente isso como que deve ser utilizado as propriedades em cada lugar da cidade para que tenha um benefício geral da coletividade como um todo então ainda na constituição e depois isso vai ser expresso em uma lei que é o estatuto da cidade que a gente vai ver mais em diante mas ele fala assim que o poder público ele pode exigir do proprietário de uso urbano não edificado ou seja uma pessoa que tem um lote na cidade e deixa o lote vago sem utilizar ou subutilizado que ele use isso para alguma coisa uma das maneiras disso é falar olha venda o seu lote seja para o governo ou seja para outra pessoa ou parcele e venda para diferentes pessoas também possível uma outra maneira é o imposto progressivo no tempo no caso do IPTU o imposto de propriedade pedial territorial urbana falar assim olha se você não começar a utilizar esse seu lote a partir de tanto tempo você vai ter que pagar o seu imposto o IPTU vai aumentar e depois se você chegar no ano seguinte não tiver utilizando vai aumentar mais ainda depois mais ainda e vai aumentando cada vez mais até que torna ruim para a pessoa manter a área subutilizada e a terceira é a desapropriação falando assim olha você vai ser obrigado a entregar esse seu lote para o governo mas o governo vai te pagar um valor que vai ser um valor justo que vai ser vai ter um perito que vai chegar lá e vai e vai ver quanto que valem os lotes na vizinhança para ser pagado para essa pessoa então são instrumentos muito interessantes mas que são para falar a verdade ainda são muito pouco utilizados todos esses três principalmente porque muitos representantes políticos a nível municipal tanto no executivo municipal quanto no legislativo eles são financiados por empresas do setor imobiliário as suas campanhas políticas e muitas vezes esse tipo de instrumento ele prejudica a especulação imobiliária de pessoas que querem manter certas propriedades para elas se valorizar ao longo do tempo só que é lógico se você não usa você está trazendo um malefício para a população que poderia estar se aproveitando melhor do uso do espaço urbano um outro aspecto importante relacionado a função social da propriedade urbana é que hoje nós temos existe uma estimativa que nós temos no Brasil aproximadamente 7 milhões de famílias que não tem moradia mas que nós teríamos mais ou menos 6 milhões de imóveis que estão desocupados ou seja são prédios são casas que estão abandonados não estão sendo utilizados seja porque não tem ninguém querendo alugar seja porque está velho seja porque por exemplo é uma herança que está em conflito na justiça e não e ninguém não consegue definir para quem vai ser a propriedade ou seja também porque está lá guardadinho quietinho a pessoa está querendo só esperar valorizar mais no tempo para depois vender ou utilizar no futuro e isso cria um certo tipo de desconforto que muitos movimentos relacionados à busca de moradia urbana falam assim olha se a gente usasse esses imóveis desocupados você praticamente resolveria o problema de habitação no Brasil de falta de moradia na área urbana então existem muitos movimentos sociais que lutam pela justamente para que a propriedade humana exerça sua função social e traga moradia para as pessoas como um direito básico para elas sobreviverem para elas terem uma boa qualidade de vida e esses movimentos assim como o movimento sem terra ele ele ocupa propriedades rurais que não cumpririam a sua função social o movimento dos trabalhadores sem terra e outros movimentos associados o movimento dos trabalhadores sem terra é um dos mais famosos mas existem outros também relacionados com a mesma finalidade que ocupam principalmente imóveis desocupados ou terrenos lotes vagos justamente para criar um fato político e forçar a atuação de políticas públicas para atribuir moradia das pessoas seja no lugar onde elas ocuparam ou seja movendo elas para uma área de habitação popular por exemplo certos programas de habitação popular um outro instrumento político que é interessante nos planos diretores é o estabelecimento de zonas especiais de interesse social chamada de ZEIS elas são áreas normalmente ligadas marcadas marcadas em locais de baixa renda onde as pessoas que vivem lá elas não têm o título de propriedade então elas foram uma ocupação meio que inicialmente clandestina informal e vão vivendo lá e às vezes vai até passando de uma geração para outra mas elas não têm o título da propriedade onde elas vivem então definindo essas zonas no plano diretor ele facilita a regularização fundiária dessas posses dessas pessoas de baixa renda então existem políticas diferenciadas por exemplo assistência técnica do poder público de lá com topógrafo e dar para a pessoa uma planta georreferenciada do lote dela para ela poder ir no cartório o registro é facilitado no cartório ou seja não precisa de muitos procedimentos burocráticos é mais simples e menos oneroso ou seja não precisa ficar pagando taxas para conseguir o título e aí muitos municípios fazem essas políticas públicas justamente porque quando você dá o título de propriedade para uma pessoa ela vai ter uma segurança muito maior para a sua vida de que ela não vai ser removida dali no futuro ou se for removida pelo menos ela vai poder ser indenizada no futuro então para dar um exemplo esse aqui é o mapa do plano diretor de São Bernardo do campo e é interessante a gente tem várias áreas do município que a princípio tem funções sociais diferentes eu queria que a gente focasse primeiro nesses vermelhinhos que está aqui os ex que tem um marrom escuro mas que tem muito pouco mas que são as zonas justamente essas zonas especiais de interesse social são principalmente as comunidades mais pobres as favelas onde as pessoas não têm esses títulos dessas propriedades e elas são objeto especial dessas políticas públicas para ajudar as pessoas a ter reconhecido a sua propriedade só para a gente explorar um pouquinho mais o plano diretor a gente vê que tem áreas por exemplo onde o uso urbano mais definido assim como de maior benefício para a sociedade é o empresarial por exemplo comércios indústrias outras áreas onde acha que o uso são delimitados para que o uso seja mais residencial então você não vai instalar uma indústria no meio de uma área residencial porque vai poluir vai criar vai criar outros problemas ou às vezes vai criar problemas de tráfego também que não comportam a quantidade de transporte que esse novo empreendimento vai gerar nessa área da cidade e tem áreas que são colocadas como de uso diversificado que dá para fazer qualquer coisa além de no caso especial de São Bernardo do Campo e de outros municípios do ABC Paulista também a gente tem essas áreas que são de manejo sustentável e as áreas de restrição a ocupação as áreas de restrição a ocupação normalmente são unidades de conservação e as de uso sustentável são aquelas que são importantes não ter uma ocupação muito intensa porque está justamente na área no entorno dos mananciais de abastecimento público por exemplo no caso aqui da represa Bires por exemplo e se tiver muita ocupação já está tendo um problema de esgoto sendo lançado nessas lagoas e aí nesses reservatórios e aí vai aumentar mais ainda e a qualidade da água vai ficar muito pior enfim espero que vocês tenham gostado do conteúdo da aula de hoje a gente vai terminar com uma atividade são dois vídeos um é um vídeo pequeno que chama de quem é a terra e o outro é um documentário um pouco maior que eu selecionei alguns trechos que chama tem dono então vocês já percebem que tem a ver com o tema da aula de hoje das questões fundiárias e vocês vão responder oito questões relacionadas a esses dois aos exemplos que são dados nesses dois vídeos vocês vão falar por exemplo quais que são os conflitos territoriais quais que são as raízes históricas que levaram a chegar nesses conflitos territoriais quais que são as relações de poder e como que elas se relacionam com os discursos de convencimento e de violência também as questões de violência como que essas estratégias zonais ou reticulares de cada lado dos conflitos vão atuar e aí vocês podem se basear nas aulas anteriores e textos que vocês leram para essa semana vocês explorarem as dinâmicas e as estratégias de contenção precarização reclusão exclusão barreiras de fluxo contornamento dessas barreiras de cada um dos lados dos conflitos vocês mostrarem a função do espaço de contiguidade de convivência para cada lado dos conflitos ou seja como que as pessoas convivem nesses territórios umas com as outras não só na questão do conflito mas também da convivência dos grupos refletir sobre essa questão da autonomia territorial e exemplificar essa questão do fechamento e abertura dos territórios de cada um dos lados do conflito pensar em como que o Estado o governo e também o poder judiciário se comportou em relação aos conflitos e por fim vocês defenderem propostas para resolver ou pelo menos mediar de uma maneira melhor reduzir a tensão nesses conflitos que estão apresentados então isso vai ser uma maneira de a gente articular não só a aula de hoje mas a última aula sobre conflitos territoriais e o texto base de leitura também sobre esse tema para vocês utilizarem todo o conteúdo dentro dos exemplos aplicados nesses dois vídeos certo? depois vocês escrevem submetem se tiverem alguma dúvida podem entrar em contato comigo se não entenderem alguma coisa estou sempre à disposição e a gente vai se ver também na próxima aula da próxima semana e até lá para vocês então até mais tchau Tchau, tchau.